Em um mundo destruído e tomado por perigos inimagináveis, e ainda com você no centro da cadeia alimentar, pois todo mundo te quer morto, seja jogadores ou perigos que ainda nem sabemos que existem, mas estão ali, só aguardando você dar um passo errado. Tudo que eu faço tá errado, tudo que eu penso tá errado, tudo que eu faço tá errado. Então se prepara pra tentar sobreviver a isso nessa lista que eu preparei com os 15 melhores jogos de sobrevivência disponíveis no Android. Meu nome é Eric e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Black2K. E bora pro vídeo, pois ele só começou. E no 15º lugar temos o jogo Obsession Eritros. Um novo jogo indie sandbox estilo Daisy, só que um pouco mais feio. O jogo foca na sobrevivência em um lugar tomado por hordas de zumbis e facções perigosas. Ele apresenta um vasto mundo aberto que é cheio de segredos, perigos e oportunidades, e por esse mundo você vai ter que procurar recursos valiosos que podem te ajudar na sobrevivência. O jogo pode ser jogado sozinho ou com os amigos em um lugar que te apresenta uma atmosfera sombria e imersiva, que vai te deixar tenso o tempo todo. Aqui, pra sobreviver, é necessário encontrar comida, água e abrigo até se preocupar com doença. O jogo chegou em acesso antecipado na Play Store e tá muito divertido. Mas antes, eu preciso revelar um segredo pra vocês. Me tornei o que eu mais temia. Um bandidão no jogo Onnistate RP. O Zé Povinho, tá ligado, irmão? Sim, eu era apenas um trabalhador comum, porém chegou a grande atualização no jogo, chamada Hora da Bandidade. E adicionaram o recurso da gente poder criar nossa própria gangue. Ah, mano, aí eu não aguentei. Chamei os manos. E falei, quer saber de uma coisa? Vai roubar de novo, é minha profissão. Esse jogo tá muito da hora. Agora tu pode fazer missões de gangue, tem loja de gangue pra você arrumar uns trajes e ficar descolado. E o melhor de tudo, você pode disputar com outros gangues e mostrar quem manda de verdade. O jogo Onnistate RP tem um mundo aberto onde você pode andar livremente e pôr um mapa inspirado em Los Angeles. E o jogo oferece inúmeras oportunidades pra você desenvolver seu personagem, como ser um policial, gangster, trabalhador comum ou empresário. Pô, é um empresário, é? E tudo isso jogando com seus amigos. Então não perde tempo, baixa o jogo agora mesmo, pelo link que eu vou deixar na descrição, e usa o código BLACK2K pra ganhar 10 mil moedas no jogo. E no décimo quarto lugar, temos o jogo Doomsday Last Survivor. Um jogo que combina sobrevivência e estratégia em tempo real. Em um apocalipse zumbi, você vai ter que libertar tropas e civis pra construir um verdadeiro império. As batalhas do jogo são de estratégia, onde você tem que personalizar as posições de cada guerreiro seu pra exterminar os zumbis e até jogadores. O mundo é totalmente cruel, e quem não está com você, está contra você. Além disso, você vai reunir tropas habilidosas que vão lutar por você e manter sua comunidade viva. O que quer dizer que a única regra que existe aqui é a que te manter vivo. No jogo, você pode construir seu abrigo e depois colocar os civis pra trabalhar. Recentemente, o jogo recebeu uma atualização, onde agora o jogo tem participação dos personagens de The King of Fighters 97. E no décimo terceiro lugar, temos o jogo Deserted Zombie. Um jogo de sobrevivência pra você que tem um tijolinho portátil que não roda nenhum jogo. E se ele não rodar isso aqui, não roda mais nada. Não minto! Um jogo que, apesar de ser bem simples nos seus gráficos, tem bastante coisas pra fazer, o que o torna um verdadeiro jogo de sobrevivência. Esse é um daqueles jogos que vai testar suas habilidades de sobrevivência, principalmente à noite, que é quando o perigo aparece aqui. Mas se você trabalhar duro, vai conseguir construir sua base antes disso e se manter vivo pelo menos por mais um pouco. O jogo é tomado por zumbis e você vai ter que explorar o mundo em busca de recursos. E se você encontrar um carro, use com todas suas forças. Pois vai ser de grande ajuda. O jogo conta com profissões que podem ser escolhidas e vai determinar no que você é bom. Tu não é nada! Tu não é nada, otá! No décimo segundo lugar, temos o jogo Voras. Se você busca uma experiência verdadeira de sobrevivência em um apocalipse zumbi, vai querer experimentar esse jogo. Um jogo com ambientação muito parecida com DayZ, com combates intensos, a ação aqui come solta, nem que seja você correndo loucamente de um zumbi atrás de você. Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? O jogo apresenta um mundo vasto pra explorar e um sistema de craft pra você ter que construir com suas próprias mãos e ferramentas necessárias pra sua sobrevivência. E você vai ter que procurar recursos como água, comida e um abrigo seguro. Aqui você pode formar grupos com outros sobreviventes online ou jogar com os amigos pra ter mais chance de sobrevivência contra os zumbis, que estão por toda a parte. Já avisei que vai dar merda isso. O jogo tem um sistema de habilidades e talentos que permite que você evolua e tenha mais chance de sobreviver. Esse jogo chegou em acesso antecipado recentemente na Play Store. Ou seja, pode ser que ele melhore bastante com atualizações no futuro. Então já aproveita e se inscreve no canal que eu sigo informando vocês sobre esse jogo. E no décimo primeiro lugar temos o jogo Epic Apes MMO. Uma sobrevivência um tanto diferente, pois você vai entrar na pele de um macaco civilizado. E você vai explorar Primatópolis, um lugar onde a máfia dos macacos reina. O jogo é totalmente multiplayer e você vai jogar um universo totalmente diferente, mas que se assemelha à nossa realidade. Pois eles também vivem em constantes brigas entre si e lutam pelo poder. No jogo você pode aumentar o nível do seu personagem e explorar o mundo atrás de itens para sobreviver e construir sua base. O jogo é cheio de ação e você vai ter várias armas para disputar território contra outros inimigos. E quando ver o macaco civil, não hesite em mandar ele para o céu. Você vai sentar na cabeça. Pois a maioria não vai ter dó de você também. E no décimo lugar temos o jogo Deadly Company. Um novo jogo estilo Letal Company que chegou recentemente na Play Store. Esse jogo envolve explorar e sobreviver a vários monstros. E se você se considera um cagão, nem jogue esse jogo. Cagão sem exceção. Pois o jogo é cheio de monstros para todo lado. E sua tarefa aqui é se juntar com outros jogadores e buscar sucatas em prédios abandonados que vão ser cheios de perigos. Como por exemplo, uma torreta que pode te fuzilar se você não prestar atenção nos lugares. Além de vários outros monstros que podem te pegar. Os caras tentaram me matar. O jogo é muito hardcore e pode ser jogado com os amigos. O que torna ele muito mais divertido. Pois é um jogo que a todo momento alguém vai estar gritando porque viu um monstro ou porque morreu para um monstro. E no nono lugar temos o jogo Survival Island. Um futuro em que o gelo derreteu e todo mundo se fudeu. Nesse jogo você vai ter que viver uma história. A maioria dos lugares estão submersos pelo mar. O que deixou apenas várias ilhas para os sobreviventes. E a deriva de uma jangada você chega em uma praia cheia de fome. E sua tarefa é simples. Encontrar comida, água, caçar animais e estabelecer uma base. Mas tome cuidado que vai ter outros sobreviventes em outros lugares. E alguns vão ficar de olho em você para arrombar sua casa e pegar suas coisas. Valeu aí arrombado. Então é melhor você se precaver antes que isso aconteça. E no oitavo lugar temos o jogo Sete Elementes Survival. Um jogo de sobrevivência com estilo totalmente diferente. Que é focado na construção de cidades e gestão de recursos. Aqui se você tomar decisões ruins pode acabar com a população inteira. A senhora é uma assassina. Pois pragas de outros países e até aumento de idosos pode destruir sua comunidade. Aqui você toma um caminho. Que pode ser agricultura, mineração, construção e comércio. Cada um te oferece seus próprios benefícios. E com a decisão certa você pode fazer um império e que sua cidade seja próspera. E se tudo der errado você pode até fazer caravanas para negociar com outras vilas. O jogo é bem interessante para quem gosta de usar o cérebro. Usar táticas e estratégias para se manter vivo. E no sétimo lugar temos o jogo Dusk of Dragon. Um jogo sandbox de sobrevivência. Agora em um reino medieval além de zumbis tem dragões encantados. Ai que duuuudo. E não é só isso. Você pode treinar seu próprio dragão para lutar ao seu lado. E só com isso podemos ver que o jogo tem infinitas possibilidades. Que vão desde construir acampamentos, formar alianças com outras facções e muito mais. E claro no quesito sobrevivência você vai ter que enfrentar fome, amardilhas e zumbis sedentos de sangues. É galera não tem forma de escapar dos zumbis. Até na era medieval tem desses malditos. Eu não estou suportando mais. No jogo você pode também construir acampamentos, encontrar tesouros, derrotar chefes e tudo isso. E muito mais pode ser feito na companhia de seus amigos que você pode jogar junto. E no sexto lugar temos o jogo Haptive Survival Desert Nomad. Que acabou de lançar uma mega atualização com muitas mudanças e várias coisas adicionadas. Para quem não conhece o Haptive é um jogo de sobrevivência no deserto em um mundo aberto. Em que você tem uma base flutuante. Da onde você pode visitar vários lugares e enfrentar os desafios do jogo. Como inimigos e problemas que só você pode resolver. Não interessa. Isso é problema meu. O jogo pesa apenas 900 megas e tem um gráfico muito lindo. E seu foco principal é seguir a história e sobreviver e se preocupar com a sede, a fome e os inimigos. E no meio do caminho você pode construir sua base flutuante. Pegando recursos pelos lugares para conseguir construir coisas que te ajudem a ficar vivo. E o jogo recentemente recebeu uma atualização com novas histórias. Novos personagens, missões e a sobrevivência ficou ainda mais difícil. E no quinto lugar temos o jogo Wandao. Um jogo de sobrevivência em que você sobrevive como pode. E morre sem poder mesmo. É, isso é uma piada bem gostosa. Brincadeiras à parte, esse é um jogo em que o mundo foi destruído por zumbis. Sim, os malditos zumbis. E agora você vai ter que se tornar um especialista em sobrevivência. Para conseguir proteger sua base, seus aliados e o que resta da humanidade. O jogo possui um mundo aberto gigante e bem realista por sinal. Pois você pode enfrentar calor, chuva, neve e até tempestades. E ainda tem que cuidar das coisas básicas, como a vida, hidratação e até mesmo o humor do seu personagem. No jogo você pode construir sua base, seja sozinho ou com os amigos. Já podemos imaginar que você pode formar equipes com outros jogadores para sobreviver ao mundo de uma forma mais segura. Afinal, um homem sem amigos não é nada. É verdade. E no quarto lugar temos o jogo Darkest Days. Novo jogo de sobrevivência para celular que está prometendo demais. Nesse jogo a maior parte das pessoas estão amedrontadas e confusas após um vírus misterioso se espalhar pelo mundo. E só os verdadeiros sobreviventes escaparão com vida. E para sobreviver você vai ter que virar um saqueador atrás de recursos para se alimentar e fazer seu abrigo. Aquele lugarzinho aconchegante que fica pelo menos um pouco longe das ameaças indesejáveis. O jogo também vai contar com modo cooperativo para você jogar com seus amigos para sobreviverem a ondas de mortos-vivos. O que vai depender da estratégia, a astúcia e o principal. Que seu amigo ou você não façam cagadas e morram logo no início. Ah, agora eu entendi. O jogo ainda não lançou, mas pelo trailer dá para ver que vai ser um jogo muito da hora. E assim que tiver mais informações sobre ele eu trago para vocês aqui no canal. E no terceiro lugar temos o jogo Darkest Revival. Um jogo de sobrevência em terceira pessoa que te leva a um universo de ficção científica. Onde você controla um dos poucos sobrevêm da invasão alienígena que deixou a civilização à beira da destruição. Complicou. O jogo conta com um gráfico muito bonito cheio de detalhes futurísticos. E tem aquele sisteminha básico de craftar armas, equipamentos e coletar recursos e comidas para sobreviver. Além de construir sua base. O jogo te permite explorar sozinho ou com outros jogadores. Fazendo missões juntos pelo mundo em várias regiões em que você pode viajar. Apenas é encontrando um portal ou você pode usar um dos vários veículos presentes. O jogo tem várias coisas para fazer e desbloquear no mundo. Além de lutas contra monstros, chefes e um PVP sincero contra jogadores. Vale ressaltar que o jogo até recebeu uma atualização dos Digimons. Caracas. E atualmente você pode jogar uma versão asiática em inglês. Infelizmente ele ainda não teve seu lançamento global. Mas assim que tiver com certeza eu aviso vocês aqui no canal. E no segundo lugar temos o jogo Lost Future. A humanidade está em colapso. Estilo State of Decay em um mundo em que quem está em infecção tem que lutar para sobreviver. Seu objetivo é escapar da morte certa. Mas isso é impossível. Que com certeza vai demandar astuça e muita coragem para enfrentar os zumbis. Esse é um jogo em que você tem que evoluir constantemente seu personagem. Aprimorando suas habilidades de combate. Descobrindo como é difícil sobreviver em um mundo cheio de mortos. Que não estão mortos e que também querem te tornar um morto. O que será que ele quis dizer, hein? Aqui você vai ter tarefas como reunir recursos, encontrar comida e sobreviver a condições extremas. E vai poder craftar suas próprias armas e equipamentos e construir sua base. Para pelo menos conseguir ter um pouco de sossego desses malditos zumbis. E no primeiríssimo lugar, temos o jogo Rust Mobile. É galera, oficialmente um dos melhores jogos de sobrevivência de PC vai chegar para Mobile. Para você que nunca ouviu falar desse jogo, ele é um jogo de sobrevivência em um mundo aberto. Em que o foco principal é o PVP e a construção de base para conseguir se manter na luta. O jogo é muito hardcore, pois no primeiro dia de cada servidor, você geralmente acorda numa praia com dezenas de outros jogadores. De tanguinha e todos com apenas uma pedra na mão em uma corrida para ver quem consegue os melhores lugares para fazer suas bases. Então não se espante, se algum pelado aparecer atrás de você e tentar te matar na pedrada. Tá maluco, é? O jogo tem várias armas, vários modos de construção e você tem que andar pelo mundo para conseguir recursos para fazer equipamentos, roupas, armas e muito mais. O jogo ainda está em desenvolvimento, mas assim que lançar, com certeza eu aviso vocês aqui no canal. E esse foi o nosso vídeo e o link para baixar os jogos dessa lista vai estar no comentário fixado. Se você curtiu esse vídeo, já deixa que ele tapou no like e se inscreve no canal para não perder mais vídeos como esse. E aproveita para conferir mais essa lista aqui que eu preparei especialmente para você com os 15 melhores jogos multiplayer para você jogar com seus amigos.